Doutora e apresentadora, Mara Maravilha! O troféu talento, o primeiro, né, via nacional, vem provar a todos, até mesmo os não evangélicos, que a música evangélica não deixa nada a desejar. Temos aí a prova de vozes, literalmente, como já diz, né, o próprio troféu, talento. E eu, eu fico muito contente de estar aqui, né, nessa nova categoria de dupla ou dueto. Vamos ver os indicados. Categoria dupla ou dueto. Leonor e Beno César, Issa e Isabel. E Sérgio Lopes e Leia Rebosa. Eu conheço o trabalho dessa dupla. Eu escuto o disco. Eu não sei se vocês vão conhecer essa musiquinha que eu vou cantarolar dessa dupla. É assim, saudade, saudade de um lugar bonito, onde eu vou viver bem lindos. Raiz Cirravel! Raiziss Alves! Mas existe alguém que muda a sua história Ele vai te dar vitória É só confiar É Jesus aquele que amou primeiro E transforma o mundo inteiro Com apenas olhar Tô nervosa Tô muito nervosa Não é fácil